Tem um pouco imenso aqui que constrange quem vai falar, mas não tem jeito, né? Deveríamos estar em uma sala menor. Mas vamos lá, bem, meu nome é Luciano Bonfim, eu sou professor adjunto do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia. Para que vocês entendam, a partir de quais referências teóricas eu faço análise dessa temática. Bom dia, eu sou graduado em Geografia, Pedagogia e Direito, meu mestrado é Ciências da Educação e o doutorado é em Filosofia. Minha temática de pesquisa é, há alguns anos, a Ontologia Humana. E me preocupo em compreender, a partir do referencial teórico marxiano, o que é o ser humano e o que o define enquanto espécie, certo? O tema, o papel dos hackers na socialização dos saberes científicos e tecnológicos, ele me veio à mente porque existe um senso comum em torno das tecnologias, como se as tecnologias ou o uso das tecnologias por si mesmo, de uma forma natural, estipulasse ou determinasse o seu sentido. como se aquilo que se faz de tecnologia em tecnologia, com a tecnologia, fosse o único caminho, a única perspectiva que se poderia fazer. E como se o sujeito que faz tecnologia, que lida com a tecnologia e que produz tecnologia, não fosse um sujeito, né? Fosse uma tubulação vazia, pela qual o conteúdo que seria a produção tecnológica, a tecnologia passaria. Mas, longe do ser humano ser uma pura objetividade, deterministicamente determinada e deterministicamente determinante, o ser humano, o que define ele enquanto humano é que ele é um ser subjetivo. O ser subjetivo é aquele que subjetiviza, que dá sentido, né? Toda práxis social humana, todo agir humano, ele estabelece sentido. As coisas não são do que são porque foram assim, são assim, serem sempre assim, Gabriela. O ser humano não é um ser absolutamente natural, o ser humano é um ser social. E há uma diferença entre um ser deterministicamente natural e ser um ser social. Mas, isso, mais para frente, a gente vai procurar explicitar. Em torno desse tema, para provocar, eu fiz a seguinte pergunta. Quem é um hacker? E a resposta, a princípio, já foi dada, o hacker é um ser humano. O hacker é uma subjetividade. E quais são os conteúdos de uma subjetividade? Subjetividade não tem como conteúdo, simplesmente como se pensa, dados, supostos fatos, objetivos, verdades concretas, inquestionáveis. O ser humano é uma subjetividade, ele subjetiviza, ele interpreta. O filósofo alemão Emanuel Kant nos ensina que é impossível ao ser humano pensar a coisa em si, porque é um sonho nosso ter acesso à essência do conhecimento, ao conhecimento último, ao conhecimento absoluto. É uma pretensão humana. Aí ele diz, isso é impossível. E por que Kant afirma, na sua obra, Crítica da Razão Pura, que é impossível ao ser humano acessar a coisa em si, ou seja, descobrir a essência do conhecimento do que as coisas ou os seres são. E ele vai, a princípio, dizer o seguinte, Todo pensar humano, ele é a priori, antes do início da própria reflexão, predeterminado. Ele é a priori determinado pelo tempo e pelo espaço. Então, dado o tempo, dado o espaço, o conhecimento, o entendimento produzido vai ser um dado entendimento. Sendo outro tempo e ou outro espaço, o entendimento vai ser diferente. Então, a cada reflexão que o ser humano faça do suposto mesmo objeto, das supostas mesmas condições dadas, o ser humano vai chegar a um entendimento diferente. E o que é que ele conclui, fechando esse hífen? De que, se por um lado, é impossível ao ser humano acessar a essência das coisas, é possível ao ser humano entendê-la, dado o tempo e dado o espaço. Então, articulando a questão da tecnologia. A tecnologia não fala por si mesmo, porque a tecnologia é um produto do trabalho humano. É consequência da atividade humana. E a atividade humana não é uma atividade que chegue a um curso natural pré-determinado. Porque o ser humano não é um ser natural, como as formigas, como os carrapatos, como as bactérias, os vírus que estão em nossos corpos, como o cachorro, o gato que a gente tem em casa. O gato é obrigado a viver eternamente como o gato. O cachorro é obrigado a viver eternamente como o cachorro. O chimpanzé é obrigado a viver eternamente como o chimpanzé. O chimpanzé não tem hábitos nutricionais que o inseto tem. Nenhum inseto pode ter hábitos nutricionais que o chimpanzé tem. Mas nós, seres humanos, podemos cultivar os hábitos nutricionais, os mais diversos, inclusive das diversas espécies que estão na natureza. Por quê? Porque nós, por sermos um ser que sócio-historicamente se tornou um ser livre, e aí nós estamos falando da realização do atributo da liberdade de forma plena, o ser humano pode intervir nas determinações da natureza que agem sobre ele. Então, por exemplo, só para exemplificar, você tem um curso do rio que, imediato, ou seja, direto ou indiretamente, corre para o mar. Essa é uma legalidade da natureza, é uma lei da natureza. Não existe rio no mundo que não corra para o mar, seja imediatamente ou seja imediatamente. O ser humano pode intervir nesta lei da natureza? Não. Mas o ser humano pode intervir na forma como essa lei se materializa na natureza. De que forma, por exemplo, o ser humano pode construir uma usina hidrelétrica, represar a água, construir a usina, alterar o curso, mas a legalidade, ou seja, o rio correr para o mar continuará se reproduzindo, continuará acontecendo. Então, voltando, o hacker é este ser subjetivo. Sendo este ser subjetivo, o que ele faz de tecnologia com a tecnologia é subjetivação do real, é interpretação do real, é tradução da realidade, é tradução, é interpretação dele. O que ele faz da tecnologia não é o inexorável, é a sua interpretação como tecnólogo, como subjetividade que domina uma dada tecnologia, faz, interpretando desta forma, a partir de dadas referências de valores, ou seja, de dadas referências axiológicas, você escolhe os seus valores, você escolhe a forma de ver o ser humano, escolhe a forma de conceber o mundo e, a partir daí, você faz um dado uso da tecnologia, você faz uma dada produção tecnológica, uma dada inserção no mundo tecnológico e uma dada intervenção direta ou indireta no real, concreto, ou seja, na sociedade. Então, o que você faz da tecnologia com a tecnologia, sobre o mundo, sobre a vida das pessoas, não é consequência natural e você não é ingênuo daquilo que faz. Você é responsável pela tradução que você faz do real, pela tradução que você faz do sentido das tecnologias e por aquilo que você produz de tecnologia e como você insere o que você produz no mercado tecnológico. Por exemplo, você cria um software fantástico de uma intervenção social fantástica, uma baita tecnologia social e você decide, pô, vou me dar bem, vou ganhar muito dinheiro com isso. E você patenteia aquele conhecimento e, ao patentear, você exclui os demais seres humanos que não puderem pagar pelo acesso àquela produção tecnológica de ter acesso a ela. Ou seja, você lasca com a vida das pessoas privatizando o conhecimento científico. É isso que o software proprietário faz. Ele pisa sobre a condição humana, ele atropela a condição humana para o bem-estar financeiro, material, de pessoas, de grupos econômicos e de grupos financeiros. Mas vamos para frente. De onde ele veio? Ou seja, qual a história de vida dessa pessoa? Quem é a família dele? Ele vem de que família? Que tipo de educação doméstica ele teve? Os pais, o pai, a mãe dele, ou seja, que criou ele, ensinou ele a buscar o que na vida? Ele foi qualificado por seus responsáveis a partir de quais referências de valores? Quais referências axiológicas? O que é que ele busca? O que é que ele busca com a tecnologia? O que é que ele busca com o conhecimento científico e tecnológico? A sua vaidade? O seu celebrismo? O seu destaque no meio social? Ou a sua descoberta enquanto ser humano? Ou a busca da compreensão da sua identidade de espécie? O que é que ele está buscando com a tecnologia? Ou para ele, pouco interessa. Ele vive o aqui, o agora e o... Ele reduz a condição humana dele ao prazer. E quando ele reduz a condição humana dele ao prazer, ele abdica da condição humana porque as plantas têm prazer, os animais racionais têm prazer. Só lembrando aqui, um pouco de literatura, o poema é criado, produzido por Arnaldo Jabô e musicalizado por Rita Lee, quando diferencia amor e sexo. Os animais fazem sexo. O ser humano faz amor. Mas a maioria dos seres humanos abdicam da condição humana porque se satisfazem em simplesmente fazer sexo. Abdicam da condição de ser racional, de ser humano, e se realizam exclusivamente em uma das dimensões de sua vida, que é a dimensão animal. É uma escolha. Como ele sente o mundo? O que ele faz de si? O que ele faz com as outras pessoas com as quais ele convive? E para os outros? Quais são os medos, anseios, sonhos, traumas e fantasias e repulsa do hacker? Quais são as ambições dele? O que é que o move no mundo? Quais são seus desejos? O que eu estou querendo pontuar é que o hacker não é um simples indivíduo que sabe ter um conhecimento técnico. Não é. Isso é balela. O hacker, antes de tudo, é um ser humano. Enquanto o ser humano, ele é afetado por todas essas dimensões da vida que agem sobre o ser humano. E aí eu lembro aqui o filósofo alemão Karl Marx, em sua obra Ideologia Alemã, que nos ensina que não é a consciência que determina a vida, mas sim é a vida que determina a consciência. Ou seja, nós não escolhemos o que pensar. Nós pensamos o que podemos. Porque o ser humano só pensa a partir das experiências que ele constrói. Ou melhor dizendo, ele só pensa a partir das vivências dos condicionamentos históricos, sociais, políticos e econômicos nos quais a sua vida direta ou indiretamente está implicada. Eu costumo brincar com meus alunos quando eu dou aula de filosofia. Eu pergunto à turma, vocês pensam que querem? Eu perguntaria a vocês. Vocês pensam que querem? Vocês mandam em você? A primeira resposta é, é o meu de mim. É o meu de mim. Eu sou o cara, né? Abdelende, né? Eu sou a lenda, né? Eu faço minha vida, quando eu tenho adolescente, eu faço minha vida que eu quero que bem entender, ninguém tem nada a ver com isso. Mas que mentira tão grosseira essa? Eu só posso pensar, eu só posso construir problemas em minha vida ou traduzir situações como problemas a partir das experiências que eu tenho, a partir das afetações do mundo sobre a minha vida. Eu não penso o que eu quero. Eu penso o que eu quero no âmbito daquilo que eu posso. Aí eu pergunto, quando os alunos dizem que podem pensar o que querem, que eles mandam na vida deles e tal, eu digo, então me responda a seguinte pergunta, faça uma reflexão aí. O que, quais são os problemas que os adolescentes do planeta de Saturno tiveram no campo sexual entre a década de 40 e 60? Uma pergunta absurda, né? Você pode pensar, a resposta a uma pergunta dessa? Você fica, você captura, você não tem como pensar. Por que você não tem como pensar? Não é simplesmente que a pergunta é absurda. Ela é absurda porque ela intima você a produzir uma resposta a partir de experiências, de vivências sociais que você não teve. Então você não tem como pensar aquilo que você não pode. Você só pensa aquilo que pode. Essa discussão me lembra um texto do epistemólogo francês Gaston Bachelard, pode passar para o próximo, por favor? Gaston Bachelard, que nos ensina, pode sair um pouco grande esse, poder diminuir, que nos ensina que todo conhecimento novo, todo conhecimento novo, ele nasce envelhecido. Por que o conhecimento novo nasce envelhecido? Porque não existe conhecimento novo. Se nós somos subjetividade, olha gente, eu estou falando do hacker. Quando eu estou falando do ser humano, eu estou falando de subjetividade, eu estou falando do hacker. Eu estou falando do tecnólogo, eu estou falando do cara, da pessoa que domina as tecnologias, da informação e da comunicação. Então, quando o hacker, ele é o quê? Ele é um ser humano. Quando ele pensa, aquele conhecimento que ele pensa, que para ele, supostamente é novo, é envelhecido. Por que ele é envelhecido? Porque todos nós, quando produzimos conhecimento, ou seja, quando nós aprendemos, ninguém aprende a partir do nada. É impossível você aprender a partir do nada. Você aprende a partir do que você sabe. E a partir do que você não sabe. O ser humano, quando ele pensa para aprender, ele pensa com aquilo que ele sabe, ele pensa com aquilo que não sabe. E ele pensa também com a sua história de vida. Ele pensa também com o seu conteúdo emocional. Ele pensa também com o seu conteúdo afetivo. Ele pensa também com o seu conteúdo espiritual. Ele pensa também com os seus valores. Ninguém pensa de forma desaxiologizada. Todos nós pensamos a partir de valores. Valores que correspondem às demandas de emancipação do ser humano, de realização dos seus atributos que eu defino enquanto humano, ou a partir de valores que o alienam, que o separam, que o afastam da sua condição humana. Ninguém pensa desvinculado de valores. O ser humano é um ser axiológico. Ninguém pensa desinteressadamente. Não existe pensamento desinteressado porque todo pensamento é uma subjetivação do real. Todo pensar é um pensar interessado porque todo pensar está vinculado a valores, a história de vida, a motivações, a traumas, a repulsas, a ambições. Quantas pessoas mergulham nas tecnologias com o único objetivo de se tornar uma celebridade. Mas algumas pessoas mergulham na tecnologia para qualificar a vida humana. Exemplo, quando você produz um software livre para a parte, criando tecnologias assistivas. que são tecnologias assistivas? São tecnologias que vão qualificar a vida das pessoas com deficiência. Nós, quando pensamos em tecnologia, pensamos nas pessoas com deficiência, por exemplo, esse slide meu está horrível. Não é só horrível isso do ponto de vista da estética, porque caso esteja aqui alguém com visão subnormal, essa pessoa vai estar excluída do acesso às informações que estão ali. Por quê? Uma pessoa com visão subnormal não pode ler abaixo da fonte 36. Então, meu slide é um slide excludente. É um slide que aliena, que afasta, que separa, que obstrui o acesso da pessoa que está assistindo a essa conferência ao conhecimento que eu esquematicamente coloquei no slide. na calçada das ruas na calçada das ruas da cidade de vocês um cadeirante pode trafegar tranquilamente. Isso só é um problema para você quando você tem um parente que é cadeirante, quando você se torna cadeirante ainda seja temporariamente. Então, mundo, as tecnologias são produzidas sem pensar a inclusão, o acolhimento das pessoas com deficiência. Quantos software livres foram até hoje produzidos no Brasil que incluem as pessoas com deficiência? aí eu pergunto a você e se você fosse uma pessoa com deficiência? Como você se sentiria no universo do software livre? mas quando a gente não é quando a gente não sente dor a dor da exclusão a dor da alienação a gente não dimensiona a relevância e a importância. Bem, o ser humano não é um ser social logo não é um ser natural já foi explicado certo? Ele é um ser social é um ser que se produz em sociedade exemplo você já conhece a história dos irmãos Lobo tem aquela história história estou falando é história estou falando história mesmo daquele jovem inglês que foi achado na selva na África na savana que ele teve um acidente de avião os pais morreram ele ficou com 3 anos e cresceu entre os 10 e existe diversos relatos de antropólogos eu não estou falando de mito de mitologia eu não estou falando de historieta eu estou falando de pesquisas desenvolvidas por antropólogos antropólogas sérias certo? o ser humano quando ele não está em sociedade a pessoa com o formato humano se não vive em sociedade ela se transforma em que? em animal somente o ser humano não se torna humano se não for em sociedade e isso os diversos exemplos casos reais narrados por antropólogos antropólogos da séria já comprovaram isso se você pegar uma criança pequenininha deixando ela no ambiente selvagem e ela crescer no meio de animais ela vai desenvolver os hábitos e a linguagem daquela espécie que o acolheu ela não vai falar ela não vai desenvolver a razão ela não vai desenvolver as diversas formas de racionalidade ela vai se animalizar você só se torna humano porque você vive em sociedade aí a pessoa que se revoltou com o mundo ah eu agora vou lá para a chapada vou viver lá no meio da natureza você já foi contaminado você já se tornou um ser humano a própria abdicação da vida em sociedade a própria recusa de viver em sociedade foi determinado pelo que? pela vida em sociedade então o ser humano só pode se pensar pensar a si mesmo pensar o mundo a partir das suas referências sociais da mesma forma você não tem como pensar a tecnologia não tem como pensar a produção de programas de software se você não pensar tomar como referência o mundo que você está e qual o conteúdo axiológico desse mundo? qual o conteúdo de valor desse mundo? qual a lógica predominante nesse mundo? você vive para quê? aí eu faço igual titã você tem fome de quê? você tem sede de quê? o hacker tem fome de quê? tem sede de quê? quando ele hackei ele está buscando se alimentar de qual alimento? quando ele hackeia ele está sedento de que líquido? não é um fenômeno natural que ocorre com você é um fenômeno social a sua subjetividade você enquanto consciência ou seja com saber é um ser socialmente determinado e a tendência reparem bem é que você reproduza os valores dominantes na sociedade que você está qual é a nossa qual a lógica predominante na sociedade propriedade privada acumulação de riqueza individualismo é o tripé da sociedade capitalista né quando você privatiza o que é próprio você exclui qual a beleza do software livre quando ele não é simplesmente um software aberto mas ele de fato é um software livre é que ele não lhe impõe nada ele não lhe exige nada ele não condiciona o uso dele por você a nada ele não exige que você pague por ele ou seja refém de mercados quando uso certo software pretensamente livre são só abertos quando você usa você traz dentro dele uma série de software proprietário que infestam seu computador certo e que torna você independente do software proprietário sem saber que eu é e alguns a situação trágica sabe que são e aceito esse condicionamento o ser humano é um ser histórico ou seja ele não é um ser natural como nós falamos ele determina o sentido da sua existência ele faz uma leitura das leis naturais ele se posiciona em relação a ela ou seja o mundo não é uma consequência natural como nós já havíamos falado inexorável de uma história que não é histórica como nós falamos foi assim é assim vai ser sempre assim Gabriela o ser comum pensa dessa forma todo e qualquer conhecimento em função disso ele é produzido em sociedade logo suas matrizes são de produção coletiva acho interessante eu fico uma hora com raiva tem hora que eu dou risada quando eu também ter tido uma crise de idade metal uma fase em minha vida eu fui estudar direito e estudando direito eu estudei direito à propriedade intelectual gente um dos argumentos mais falaciosos que existe no campo jurídico é a argumentação para defender o direito à propriedade intelectual por que ele é falacioso você produz uma tecnologia foi eu que criei isso não existia foi eu que criei é muito bem então retire desse conhecimento que você criou todos os conhecimentos que você utilizou para o criar porque não foram seus retire retire os conhecimentos matemáticos retire os conhecimentos de leitura de escrita retire os conhecimentos no campo da física retire os saberes que seus professores em toda a sua formação me ensinaram retire os conhecimentos das palestras que você assistiu gratuitamente no Fisle na Latinoé ou na Campus Par retire esses saberes todos retire desses saberes todos os seus clientes cujo serviço por você prestado ofereceram para você oportunidades de apropriação de conhecimento que você não tinha antes retire tudo isso seu saber desaparece o saber que você produzir desaparece não existe conhecimento individualizado porque todo conhecimento ele é socialmente produzido ainda que você não queira admitir isso todo ser humano passou por um sistema de ensino todo ser humano na sua profissão dialoga com seus colegas todo profissional se qualifica lendo livros lendo paper lendo artigos todo ser humano participa de equipes você vai convidar essas dezenas centenas milhares de pessoas para repartir o que pertence a cada uma delas e ficar só com o seu que é no conhecimento que você produziu você não chama então o que é o conhecimento o fundamento do direito à propriedade intelectual é uma apropriação débita você se apropria de saberes e conhecimento de dezenas centenas milhares de pessoas e em função do desfecho que você deu ou da linha de raciocínio que você construiu com todos esses saberes você diz não agora meu amigo se azeitona é minha o bolo é todo meu né se a cereja em cima do bolo é minha o bolo é todo meu isso gente isso é golpe essa argumentação liberal do fundamento direito à propriedade intelectual é um golpe por exemplo o pneumologista um pesquisador na área de pneumologia 20 anos de carreira um baita cientista um baita pesquisador um baita pneumologista o cara cria algo fantástico um medicamento fantástico para tratar da tuberculose com implicações fantásticas sobre a qualificação da vida da pessoa vítima de tuberculose aí ele vai e patenteia isso e é cá ele compartilhou desse patenteamento todos os herdeiros de todos os pacientes dele que foram vítimas dos limites de conhecimento dele que ofereceram a ele saberes empíricos para que ele chegasse a produzir o conhecimento que ele acabou produzindo e patenteando ele dividiu essa patente com todos seus professores do curso de medicina com seus professores de química de física de matemática do ensino médio ele faz de conta que ninguém participou da formação dele que todos os saberes não estão no saber que ele produziu excluem os demais todos essa multidão de pessoas do acesso a esse conhecimento e diz o conhecimento é só meu então por mais fantástico que seja o conhecimento que você produz no campo da ciência ou da tecnologia ou da ciência e tecnologia você só pode produzir isso porque você esteve e está em sociedade esse conhecimento não é só seu você pensou se todo mundo ficasse em silêncio durante sua formação acadêmica ninguém conversasse com você e tudo que você escrevesse publicasse ninguém comentasse ou dissesse nada e em todos os eventos que você participasse ninguém lhe perguntasse nada debatesse nada dissesse nada a você você iria produzir alguma coisa não iria você não iria produzir coisa alguma é uma falácia o fundamento do direito da propriedade intelectual o sofre de proprietário é um golpe é um golpe na sociedade e aí eu cito ali o Pablo Neruda se não é uma frase minha é uma frase do Pablo Neruda nenhum ser humano é uma ilha o hacker é um hacker porque ele é fodão ah porque eu sou o cara a natureza escolheu e disse oh I'm the lander he's the lander she's the lander né aí olhou pra mim e disse você vai ser um analfabeto tecnológico a vida inteira cabra por mais que você esteja nesse ambiente seu cérebro vai ter sete cadeadas no que diz respeito a apropriação das tecnologias da informação e da comunicação é uma seletividade da natureza você nasce não mas é porque eu já nasci assim vocês sabem qual a matriz dessa tese biológica da seletividade da natureza o nazismo e o fascismo utilizavam isso todos os governos tirando utilizam esse argumento todos os argumentos todo o movimento político né que que é fundamentalista ele parte desta perspectiva né de que a natureza selecionou os melhores alguns para serem o cara e os demais se lascaram der azar então quer dizer a natureza é o deus tirano que lenha com a vida de uns e favorece a vida de outros é isso pode mudar para o próximo bem então o que nós vimos falado agora a dimensão ética do direito à propriedade intelectual né a natureza ideológica do argumento liberal para a defesa da tese do direito da propriedade intelectual ela é ideológica porque ela mascara a realidade o que é uma ideologia é uma teoria explicativa do real que por ocultar a gênese desse real contribui para que ele se reproduza da forma que parece ser ou seja não muda nada por exemplo não adianta aumentar salário que aumenta a inflação aí por que isso é uma ideologia porque produz a ideia de que a causa da inflação é o salário dentro da chance econômica isso se sustenta não dentro da chance econômica isso não se sustenta né como outras e outras ideologias que estão na sociedade que a mídia hoje tem fartamente utilizado bem quais são as consequências éticas da tese do direito da propriedade intelectual o cara que criou o software é proprietário patenteia ele passa a comercializar olha os riscos no investimento foram nossos foram meus foram da empresa X todo o risco podia dar certo podia não dar certo foram os nossos profissionais não foi eu como hacker como tecnólogo que produzia esse conhecimento mas a gente já viu que isso é uma mentira seria verdade se ele nascesse e vivesse numa bolha sem contato com a sociedade aí seria verdade mas se ele é um ser social se ele debate com o outro as interpretações dele então é claro que esse conhecimento que você cria você cria a partir dos conhecimentos que foram compartilhados com você a pessoa que produz um dado conhecimento científico uma dada tecnologia é a pessoa que se serviu do compartilhamento solidário e gratuito de diversas outras pessoas e ela cinicamente se apresenta como o único produtor daquele saber porque ele colocou a cereja em cima do bolo e ele diz o bolo é meu só meu ele subiu as degraus do bolo foi lá em cima e colocou a cereja quando ele colocou a cereja ele disse o bolo é meu então ele está dando um golpe em dezenas centenas milhares de pessoas que participaram daquele processo de profissão de conhecimento então os saberes que vocês que são hackers utilizam né para a atividade de vocês são saberes que foram compartilhados que são compartilhados com vocês então quando nós estamos defendendo a tese que o trabalho do hacker quando ele possibilita você ter um acesso a um conhecimento científico tecnológico ou político ou cultural que saiu das redes porque há mais ou menos dez anos para cá diversos saberes estão sendo retirados e privatizados pelos sites né por exemplo se você tentar agora saber pelo google qualquer um mesmo o dac etc o que é o que foi a pane bizantina vocês não vão encontrar um site de busca que ofereça a você saber o que é a pane bizantina e o que foi eu não vou dizer vocês vão ter que procurar mas a experiência de não conseguir encontrar vai levar você a fazer uma reflexão então dez minutos eu achava que ainda tinha mais de meia hora para falar então o conhecimento que está disponível na rede está disponível como a mercadoria você não vai no supermercado você diz aonde o dono do supermercado coloca o açúcar a farinha o peixe tem hora que a gente no mercado mudou tudo os prateleiros mudaram a gente fica todo perdido naquele mercado que a gente sempre fazia compra o dono perguntou a gente se a gente queria que mudasse ou fez pesquisa de opinião para saber como é que a gente achava que deveria estar organizado não a mesma coisa faz o google faz o yahoo volta a vista todos os sites de busca e eles direcionam você para informações dos clientes que mais pagam eles quem mais paga vão aparecer nos primeiros são seus primeiros da lista daquilo que você busca para quem menos paga vai aparecer mais embaixo para quem não paga nada vai aparecer lá pela sétima lista oitava décima ou não vai aparecer se não interessar ao capital financeiro ao grande capital ao capital das grandes corporações que você saiba aquilo procure saber o que é google bomb procure saber o que é google bomb escreva o site de busca google bomb para ver o que é que vocês vão encontrar vocês vão intimamente encontrar umas três referências e cadê esses conhecimentos cadê esses conhecimentos que relatam experiências né ameaçadoras o acesso à informação onde é que estão esses saberes gente eles não vão matar a raposa dentro do galinheiro eles tiraram mataram a raposa para o galinheiro dele ficar intocável então você não vai encontrar nada sobre o plano bizantino porque eles não querem que a gente encontre então como o Lula pensou o mundo é uma aldeia global a possibilidade objetiva para isso está posta mas o mundo é um grande mercado e as nossas práticas as nossas práticas sociais estão inseridas em um mundo de mercado há muitas vezes eu vejo os alunos ou mesmo movimento sindical com atitudes pretensamente contra o capital pretensamente mas são totalmente favoráveis ao capital quando no século XIX os trabalhadores ingleses revoltados com as demissões de massa e o trabalho em texto a mais valia relativa que levava a morte de crianças que trabalhavam 10, 12, 14, 16 horas naquelas máquinas monstruosas que eram mutiladas de mortas quando eles pegaram e destruíram os maquinários pensando que estavam lutando contra o inimigo não eram as máquinas inimigos eram os donos das máquinas quando por exemplo na minha universidade no meu estado eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia meus colegas entendem que há greve nos moldes do movimento operariado e do campesinado é a única forma de fazer greve de enfrentar o poder de Estado e eles param as atividades o governador está dando risada o reitor da universidade fica feliz da vida por quê? porque no momento que você faz greve você para de consumir você para de gastar você faz caixa para o Estado você faz caixa para a universidade você toma fôlego para poder pagar as contas então a greve é o melhor negócio nos moldes que está sendo feita no Estado e hoje está sendo feito no Brasil inteiro é um grande negócio para o capital no formato que ela está ocorrendo agora faça uma greve administrativa que é a minha proposta ou seja faça enchendo pesquisa e extensão mas não encaminhe nada não coloque nota em caderneta eletrônica faça o relatório mas não encaminhe relatório faça a pesquisa mas não encaminhe o relatório de pesquisa faça parecer mas não encaminhe o parecer você bloqueia o poder de Estado bem vamos para a frente então a privatização do conhecimento e da tecnologia produzida ela gera alienação do ser humano o que é ser humano alienado não é como alienado é pessoa louca não na filantofia na astrologia ninguém é estar alienado ou seja fulano é alienado fulano não é alienado não não se trata disso todos nós imperativamente estamos alienados porque a lógica societária aliena a gente dos meios de produção ou seja para você trabalhar você tem que vender sua força de trabalho aliena a gente do produto do trabalho quando você produz vamos dizer assim o criador da impressora 3D a clone colega nosso está aqui no evento e tal a empresa que ele trabalha que tem o direito de patente ele criou ou pegou a equipe que produziu a impressora mas a impressora e a o acesso à impressora não é determinado por ele mas sim pelo dono da sua força de trabalho ele está alienado do produto do trabalho quando você produz um produto e esse produto é tomado por outro e diz olha eu vou aplicar ele nisso nessas condições naquelas você foi alienado do produto quando as empresas entrando em concorrência e com a a a concorrência os trabalhadores passam a ser adversários então se você for visto no horário do almoço almoçando com um colega de outra empresa que concorre no mesmo mercado tecnológico que a sua e se o seu chefe vê você com altas amizades com o seu funcionário ele vai entender que a informação que vazou para outra empresa saiu de você e aí você vai passar a ser hackeado ser investigado pela empresa como o funcionário que está traindo a empresa e vendendo informações da empresa então isso aqui é alienação então a propriedade gente vamos pular essa parte alienação do ser humano do conhecimento da tecnologia produzida olha o indivíduo produziu uma tecnologia criou a impressora 3D mas ele em relação àquilo que ele criou ele não pode determinar o uso porque como empregado da empresa a empresa adquiriu direito de patente logo ele não tem nenhum direito de uso daquela impressora nem de destinação do seu uso bem vamos para o próximo por favor o que que define um hacker estamos chegando no final concluindo como nós já falamos o hacker é um ser humano ele não é um ser natural ele é uma subjetividade é um ser histórico social condicionado pressionado pela lógica societária do mundo que ele está logo oh desapareceu o hacker é alguém que assume a liberdade como princípio de vida ele não respeita a lógica da legalidade do sistema capitalista e toma a sua liberdade como ser humano um ser livre que demanda por conhecimento demanda por informação demanda por tecnologia ele vai atrás desses conhecimentos o hacker é alguém que toma pesquisa como princípio de vida é aquele que não se limita a se ajoelhar ante um saber que ele aprende mas sim que transforma aquele saber em novos saberes transforma aquelas tecnologias que ele se apropria em uma nova forma de acessar o conhecimento de traduzir o conhecimento de interpretar o uso de uma dada tecnologia de um dado saber o hacker é alguém que não aceita que não pode fazer o que ele quer fazer parece a pessoa que sofre de TDAH então esse é o déficit de atenção hiperatividade o hacker não aceita não pode isso é impossível ele não tem impossível para ele o impossível para o hacker é só aquele caminho que ele não descobriu ainda que ele não construiu ele não aceita a limitação do conhecimento porque ele sempre está na demanda de mais saberes o hacker é uma pessoa irreverente ele não se curva a obstáculos ele não se entrega ele não captura ante a dificuldade o hacker é uma pessoa que busca a sua realização enquanto ser humano que luta incansavelmente contra a alienação dele e das demais pessoas em relação ao acesso ao conhecimento científico e tecnológico mas o hacker também é uma pessoa solidária que trabalha tecnologicamente a partir do princípio da cooperação que diferente dos crackers e dos lãmers que não tem a virtude como referência o cisco não mistura hacker crack lãmer é como se tudo fosse uma coisa só inclusive a imprensa não faz nenhuma questão de diferenciar que interessa ao capital não diferenciar os conceitos o hacker é ético o hacker não invade sistemas operacionais ele não faz o que lamentavelmente eu vi um colega aqui no evento palestrante conversando dando risada e o outro ouvindo e sorrindo mas sorrindo de constrangimento ele contando que às vezes eu deixo meu wi-fi aberto para os vizinhos utilizarem quando eles utilizam eu hackeio eles aí leio os e-mails dele vejo a foto vejo o que comprou e ele dando risada sendo aquilo o máximo eu digo por que invadir a vida privada do outro é interessante quer dizer minha vida está tão desgraçada que eu preciso mergulhar na vida do outro porque eu preciso me apropriar das informações vítimas da vida alheia isso não tem nada a ver com atividade hacker isso é atividade cracker o cracker está vinculado ao mal ao individualismo a lógica de mercado ao celebrismo acumulação de riqueza o hacker ele é ético ele concebe o outro como concebe a si mesmo então eu vejo que quando você possibilita acesso a um conhecimento científico e tecnológico que é necessário a emancipação intelectual cultural política do ser humano por exemplo quando o ação equilíquico disponibilizou essa valente de dados e informações que a maioria de nós não se interessa em lê-las o cara fez um puta bem para a humanidade ele deu uma travada uma desengrenada na máquina norte-americana ele gerou um estrago delicioso ao grande gênio do mal que continua atuando então você hackear para gerar um bem à humanidade é a coisa mais deliciosa que existe você hackear para você saber da vida privada da vida íntima das pessoas isso primeiramente denuncia o quão a droga é a sua própria vida o quão carente de sentido de valor de relevância é a sua vida e o quanto você não merece o domínio da tecnologia que você tem obrigado aplausos 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 a aplausos a